Bom, galerinha do Garage RJ, acabamos de andar com o Biwadi Seal e vocês vão ver o vídeo completo aí agora do carro, como que é impressionante esse carro. Pessoal, vale muito a pena você vir na loja conhecer, esse carro tá na Biwadi Itavema. E essa loja, pessoal, fica aqui na Barra da Tijuca, vou mostrar aqui pra vocês, ó, a gente ficou bem aqui na Avenida das Américas, bem nesse ponto aqui. Então, você vindo da Alvorada, é sentido recreio, aí vocês podem fazer o retorno ou mais à frente, já no recreio, ou então vocês pegam pra direita na Salvador Allende e fazem o primeiro retorno pra pegar aqui a rotatória, né, e vir aqui pra loja, ó. Eles ficam bem aqui nessa parte de cá, fechou? Atualmente é a única loja da Biwadi no Rio, mas eles devem abrir outras lojas, se eu não me engano vai ter uma do grupo Itavema em Botafogo. Mas, galera, venha conhecer o carro, tanto o SEAL, quanto outros carros, como, por exemplo, Biwadi, Song Plus, o Yuan. Em breve vamos fazer um vídeo andando com o Dolphin, que é um carro muito legal também, é como a gente comentou no vídeo. Cara, desde o Dolphin, você tem o luxo, o conforto, digamos, que vem no Yuan, que vem no Song, que vem no SEAL, que vem no TAN, então é bem legal isso, porque são carros ali que não perdem a essência, né. E esse carro aqui, pessoal, por R$296.000, é impressionante o que ele oferece de conforto, tecnologia, espaço interno, o som da Ináudio muito bacana. Então, já deixa o like e veja esse vídeo por completo, eu quero agradecer que o pessoal da Biwadi tá vendo, agradecer o João. E é isso aí, pessoal, Rumor 100 mil inscritos, compartilha esse vídeo pra mais pessoas verem. Olha que legal esse carro, pessoal, o design dele. Lembrando que esse carro, pessoal, a Biwadi fornece a bateria pra Tesla, então, cara, você que vai comprar esse carro aqui, é o mais próximo que você pode chegar de um Tesla, sem ser um Tesla. Ele até lembra um pouco, né, o design, assim, muito bacana. Então é isso, pessoal, já deixa o like, se inscreva no canal, Rumor 100 mil inscritos. Valeu, galerinha. Bom, pessoal, vamos andar aqui com o Biwadi Seal, já fizemos outros vídeos do carro, a gente tá aqui com o nosso amigo João mais uma vez. Olá, galerinha, beleza? Como vocês estão? Vai ajudar aqui a gente a fazer o vídeo aqui do carro. Então, dessa vez, andando, eu mostro pra vocês em primeira pessoa aqui com o que é a visão aqui do carro, né, o head-up display. O carro é bem bacana, pessoal. É um carro aí que tá custando aí seus 296 mil, os quebrados, né, arredondando ali próximo dos 300. Mas é um carro muito completo, é um sedanzão com uma pegada bem luxo, bem presença. Ele tem aquecimento e resfriamento dos bancos. Eu tô aqui com o banco resfriando porque tá bem quente e é muito funcional. Tem um bom acabamento aqui, ó, essa espécie de alcântara aqui, o som da Ináudio, tem couro na porta, mistura vários acabamentos. O volante tem uma boa empunhadura. Até comentei com o João aqui que ele lembra muito a pegada de BMW, né, a posição aqui de você guiar o carro, né, a perna mais esticada, mais baixinho. Porém, ele tem conforto. Isso é muito interessante no Ciro. Como eu falei, ele não é um carro voltado pra esportividade, apesar de ele ter esse 0 a 100, que dizem que é 3.8, mas muita gente já fez em 3.6, até em 3.5 segundos. 531 cavalos e 6.8 de torque. Então, assim, o carro é impressionante, galera. Você consegue ter vários carros, como eu comentei aqui no vídeo, no primeiro vídeo que a gente fez do carro, ó, câmera 3060. Uma excelente definição, ó, ângulo de curva. E você pode, basicamente, ó, tô manobrando o carro somente olhando pela multimídia. Aí, ô, você pode colocar também o carrinho, ó. Uhum. O carrinho volta. Isso. Muito legal. E você consegue andar com o carro assim, tá? Full time. Os dois retrovisores têm a função tilt-out. Então, você bota a ré ali de abaixo, as duas lentes. Tem a ré da Netflix, que eu comentei no primeiro vídeo que a gente fez andando com o carro, que é bem definido, pessoal. Realmente, parece uma tela, assim, de videogame ali na definição. Muito bacana. A gente vai dar uma volta aqui e mostrar a aceleração do carro em primeira pessoa, pra vocês terem uma ideia. Já tá no Sport Jack, então, assim, imediato é a resposta. Tu pisou já? Já vai. A câmera até subiu, cara. Tá louco. Muito bacana, galera. O carro é simplesmente impressionante. Mas, como eu falei, a posição de dirigir, o conforto, o rodar que ele tem é bem suave. Ele consegue filtrar as imperfeições do solo. Ao mesmo tempo que você tem um carro ali com a tocada esportiva 0 a 100 ali, em 3.6 segundos. Bom, vou até segurar aqui, pessoal. Jogar aqui pra esquerda. Cara, o que é isso, cara? Pessoal, como ganha velocidade. É surreal. Mas ele passa, isso que eu achei legal, pessoal, desde a primeira vez que a gente andou com o carro, é que ele passa segurança a quem tá dirigindo. Não é aquela coisa descontrolada que você pensa que vai perder o controle do carro. Ele é bem na mão, tá? E como eu comentei, isso aqui que ele oferece, na questão de dinâmica de dirigir, é muito bom, inclusive, pra ultrapassagem. Então, vai dar uma ultrapassagem. E aí, pra você ter segurança, ele vai e entrega todo esse torque instantâneo pra você. O carro também tem vários sensores. Ele tem alerta de ponto cego, alerta de colisão, piloto de cruzeiro adaptativo. Tem alerta de faixa. Então, esse de faixa, você pode até, se você usar o carro mais no dia a dia, desativar ele no dia a dia, porque aí, às vezes, tu vai fazer uma ultrapassagem. E aí, ele não precisa de você dar a seta, dependendo de como esteja o trânsito. E aí, o carro, ele vai dar uma leve puxada à visão, né? Você tá saindo da faixa. E aí, tem gente que se assusta com esse tipo de movimento. O carro é bem bacana, pessoal. Vale a pena aí, você que quer conhecer o BYUAD SEAL, andar no carro, ver pessoalmente. Vai lá na BYUAD, na Itavema. Conheça o carro pessoalmente, na descrição do vídeo, ele tem o WhatsApp da loja. Vocês entram em contato, agenda lá o test drive. Ó, tá vendo? Eu dei uma corrigida. É, ele dá uma puxadinha de leve e avisa. Então, assim, a pessoa, às vezes, não tá acostumada, pode levar um susto, mas tem como você desativar. Você quer que eu desative? Essa função. Pode desativar. Até bom que a gente mostra aqui, ó. Pela própria central multimídia, lá. Olha isso aqui, ó. Nossa, desanimação, rodagem, desligado. Desligado. Pronto. Tudo desligado agora. Ficou. Vai ficar na mão do motorista. Então, é isso, pessoal. É até legal que a gente conseguiu mostrar aqui que é super prático. Isso também é legal. Que não é aquela coisa que tem várias funções, né? Pra você entrar aqui, entra ali, e a pessoa acaba, às vezes, se perdendo. É bem intuitivo, né? É bem prático. Isso eu achei legal também. Porque o carro tem muita tecnologia, como eu falei. Essa multimídia, por exemplo, tem muita coisa. Se a gente for parar pra falar dela, é... Perde um vídeo só falando da multimídia. É isso aí. Ah, uma coisa que a gente pode fazer, ó. Aproveitar que o sinal parou aqui, ó. É o loud control, né? Que ele tem, né? Excelente. Aí, ele tem aqui, pessoal, no painel, ó. Deixa eu mostrar aqui a vocês. Cadê? Eu aperte aí? Não, calma. Aqui, aqui. Isso. Aí, ele vira pra cá. Aqui, ó. Aí, ele tem como fosse um controle de largada. Tudo aqui, ó. Ele mede até o zero a cem do carro, pessoal. Então, ó. Pisei tudo aqui. Soltei. Caraca, mano. Cara, o carro parado agora foi um negócio meio absurdo, porque... Dá uma pressão na cabeça. Tá. Parece uma Disneylandia. Tu sente, parece que o cérebro tá deslocando pra trás, assim, ó. Só pra explicar aqui pra pessoal, né? Aham. Ele fez 3.7 ali. É. Por que ele fez 3.7, assim, fazendo um loud control? Como o carro já deu algumas puxadas, hoje ele dá uma sobreexida, né? Aham. Ele dá uma contada na potência, tá? Mas, mesmo assim, ele vai voltar rápido. Cara, olha só, o zero a 50, não sei se dá pra vocês verem aí, ó. Acho que assim dá pra ver. O zero a 50 foi 1.5. O zero a 100, 3.7, cara. Cara, 1.5 o zero a 50. Surreal, né? Tu fez um, o carro já tá 50, já. Caraca, surreal, pessoal. Não, a experiência é animal. Tipo, o zero é assim mesmo que eu quis fazer o carro parado, pra vocês terem uma ideia. Porque ele é seguro, ele não fica distracionando, até porque esse carro é de tração integral permanente. Mas, a velocidade dele é muito rápida. Assim, pelo menos o zero a 80, eu acho muito rápido. Como eu até comentei no primeiro vídeo, depois do 100, diante ele começa a ficar mais gradual, dá uma estabilizada. Mas, a pressão que você sente, pessoal, não é nem a colada no banco não, mas a pressão que tu sente, parece que tá sendo puxado pra trás, assim, ó. É muito louco. Realmente é uma experiência muito bacana. Então, até o pessoal que tem preconceito com o carro elétrico, nem existe isso, né? O pessoal fala, ah, mas o carro não vai barulho, não sei o quê. Anda no carro porque, assim, é outra proposta. Assim, não dá pra comparar ele com 100% a combustão direto, porque é outra coisa, é outra emoção, né, que ele proporciona. Justamente. E, assim, o pessoal tem muito bloqueio também com o carro chinês, né? E as coisas, hoje em dia, mudaram bastante, bastante. E esse carro aqui não deve nada pra um BMW, um Audi, um Mercedes, você vê acabamento assim, é 10. É, até o que eu falei, esquece as experiências que eles tiveram com carros chineses anteriores, né, tipo, assim, 10 anos atrás, porque não tem nada a ver. Aqui é outra tecnologia. Aqui é outra tecnologia, estão vindo bem avançados pro mercado. Eles estão vindo pra montar fábrica no mercado, então isso é legal, porque mostra o investimento que tá sendo feito, né? Então, não é aquela marca, assim, ah, será que... Pra direita. Isso, na última. Então, assim, legal até pra mostrar, porque, assim, não é uma marca, será que eles vão ficar, será que a marca vai dar assistência ali? Não, pessoal, eles estão vindo forte, investindo em fábrica, em gerando emprego no Brasil, então, essa é a marca que você vê que vai ficar aí, pelo menos, um bom tempo aqui no Brasil, acho que até pra sempre. Então, eles estão vindo pra ficar mesmo, não é aquela marca, ah, será que vai dar certo? Não, eles estão vindo já, investindo, inclusive, em transporte de... Como é que eu falava, vocês? Automotos pesados, no caso, caminhão, ônibus. Então, eles estão investindo até nisso. Então, é muito bacana você... Conhece aí de perto, vai na loja, se você não quer comprar, talvez, o CIO, tem o Dolph também, que tá sendo muito comentado. Inclusive, é até bom ressaltar, que eu vi recentemente uma notícia, de que a Bio Adi deve lançar, acho que ano que vem, um Bio Adi, vai ser o carro elétrico mais barato do Brasil. Parece que vai ficar abaixo de 100 mil reais. É o Cigo. E aí? Já temos até o nome do carro, já. É um carro na proporção do Fiat Mobi, então, assim, é um carro bem menor, e com certeza vai vir pra derrubar o mercado, como tá vindo esses carros agora, né? Muito bacana, pessoal. Ver o Dolph nos preços muito competitivos, e assim, vão vir pra arrebentar mesmo. Então, pessoal, até legal isso, porque foi até outros vídeos de outros canais que eu já acompanhei, que eles falaram que isso é muito bom, não só pra trazer novidades pro mercado, mas alimentar a concorrência, né? Estimular ou as outras marcas fazem produtos tão bons quanto o baixo preço, pessoal, porque não tem como, você tá tendo um carro aqui que o IPVA é 0,5%, é um carro muito bem construído, você pode carregar na sua própria casa. Tem gente que comenta, se você tiver um pouco mais de grana pra investir, você monta uma placa solar com uma bateria lá, porque a placa solar alimenta essa bateria, e essa bateria alimenta o seu carro. Então, assim, é só ganha, na minha opinião, né? E um carro muito bem construído, pra você ver, desde o CIL até o TAM, o BYU de RAN também, que é um sedã de luz que a gente gravou, e o Dolph, todos eles têm essa característica de um carro muito bem acabado, com uma multimídia super completa, então, cara, realmente, os carros que oferecem aqui no nosso mercado, não que sejam ruins, mas acaba sendo inferior, né? Pô, você pega, por exemplo, o T-Cross Highline Top de linha, um carro muito bacana, mas, pô, tudo plástico, sabe? Onde você pega tudo plástico. É, você sente uma fragilidade no carro que custa mais de R$150 mil. Sim. Então, assim, acaba que não... Pô, você tá vendo... Eu fui lá na loja já umas três vezes lá no BYU, recentemente, fora as outras vezes que a gente já viu na loja, eu vejo muita gente com outros SUV indo lá até pra trocar pelo Dolphin, cara. Sim, com certeza, Corolla Cross, Corolla Comum mesmo, o Sedan. Então, assim, não que esses carros sejam ruins, pessoal, mas, poxa, você tendo uma oportunidade de comprar um carro elétrico por R$150 mil, e com toda essa tecnologia refina, a questão do toque instantâneo também, quem gosta de dirigir é legal, né? Tu não vai ficar toda hora, claro, como ele comentou, a bateria esquenta, assim como o motor da combustão, se você ficar toda hora dando couro no... Ele esquenta, o motor esquenta a temperatura de câmbio. Então, no carro elétrico tem essas particularidades também, né? É, porque, assim, o pessoal não anda, quando vai fazer test drive, ele não anda de boa, Ele anda toda hora acelerando, então, assim, sobreaquece o carro, né? Sim. Mas o carro ainda é bem forte de qualquer forma, tá? E ele avisa também no painel, né? Tipo, superaquecer. Sim, sim, avisa, tá? Mas, você vê, agora a gente tá andando bem de boa, até porque não dá pra ficar toda hora... Você não aguenta, pessoal, toda hora ficar acelerando, porque... Dá dor de cabeça. Isso que eu ia falar. Mas o carro é muito legal, ele é até legal pra mostrar isso, essa experiência, como que é a tocada do carro. É bem bacana mesmo. E chama atenção, pessoal. O pessoal... A galera na rua fica olhando que carro é esse. Que ainda é novidade, né? A gente conhece porque a gente acompanha o mercado. Mas, pra muitas pessoas, o que que é o carro? E, olha só, eu tô dando um pouco mais de meio pedal. Um pouco mais de meio pedal, não. Um pouco menos de meio pedal, na verdade. E o carro já desenvolve muito bem. Então, isso é legal também, porque não precisa ficar toda hora pé embaixo. Ele super vai tranquilo. Então, assim, vale a pena você conhecer o carro, ver pessoalmente. Que é um produto muito bem acertado. E oferece muito pelo preço justo. Como eu falei, R$ 296 mil tá barato? Não tá barato. É dinheiro pra caramba, na minha opinião. Mas, assim, pelo que o carro oferece, se fosse qualquer, digamos assim, essas marcas alemãs, Mercedes, Audi, BMW, era um carro que ia passar fácil aí de R$ 500 mil, pessoal. Então, assim, vale a pena aí. Você olhar o BWG assim com carinho. Ou outros carros da BWG, né? Que você tá comprando um carro ali muito bacana. Por um preço muito interessante. E vai até levando um produto, ó. Olha a segurança, ó. Cara, não dei nem meio pedal o carro já. Já evolui. É uma R$ 320 mil, até R$ 300 mil, né? Uma M Sport. Pois é, se você for pegar uma R$ 330 mil, que é um híbrido plug-in, né? Isso aí. Que, digamos assim, se compara mais com os carros da BWG. É um carro de quase R$ 400 mil, cara. Isso aí. Entendeu? Então... E não vai entregar a potência que esse carro vai ter. Pode ser o acabamento, pode ser igual e tal. Sim, sim. Mesmo nível, mas assim, a esportividade não vai oferecer lá. Com certeza. E assim, voltando ao assunto das baterias. A BWG é referência em bateria. Então, assim, a Tesla usa a nossa bateria. Fiquei sabendo agora que a Mercedes também vai começar a usar a nossa bateria. Então, assim... É uma coisa bem legal. Isso aí é legal também de comentar, pessoal. A BWG fornece bateria para a Tesla, para vocês terem ideia. Então, cara... Olha que interessante. Você está basicamente comprando um carro que mais se aproxima de um Tesla. Porque o Tesla também é super caro aqui no Brasil. Atualmente, a gente não vende oficialmente, só por importação independente. Então, cara... O Sil até lembra um pouco, né? Tipo, um Tesla Model S, assim, por exemplo. Então, é bacana, pessoal. É bem interessante. Pelo preço do carro, ainda tem essa pegada ainda. E outra coisa para a gente poder desmistificar é a questão de manutenção, né? A pessoa comenta aí como é que é a revisão. Eu vi uns stories comentando que esse carro, se não me engano, é 5 anos de garantia. Isso aí. No carro, mas as baterias é 8 anos. Isso aí. E você tem ali garantia de 5 anos ou até 100 mil quilômetros, né? No caso da bateria, são 5 anos, né? Aham. E são, nesse carro aqui, eu vou confirmar para você. Mas, se eu não me engano, são 200 mil quilômetros. Eu vou buscar essa informação para você. A da bateria, eu já sei. São 8 anos, 100 milímetros de quilometragem. Aí, bacana. Se eu rodar 1 milhão de quilômetros nesse período, ainda vai continuar na garantia. A gente coloca na descrição, pessoal, para você direitinho, se realmente é isso, né? 200 mil quilômetros. Mas isso também é legal, pessoal. O plano de revisões também não é caro. É um negócio, assim, super acessível, pelo que eu já vi. Então, assim, é tudo para você conhecer o carro, adquirir o veículo e ver que o produto vale a pena. Dá um pé fundo aqui. Ó, pisei tudo. Cara, é muito engraçado. Quando ele chega 100, ele dá uma estabilizada, mas continua ganhando velocidade. Mas aquela coisa, já passa aquela puxada, né? É. É, fica mais tranquilo, ó. Cara, o carro é muito estável, cara. É muito bacana isso. Ele é estável e confortável. Sim. Assim, você pega o desnil, você nem sente. Passa segurança, cara. Com certeza. E em questão, o pessoal também fala bastante de autonomia, né? Uhum. Assim, a autonomia desse carro aqui é surreal. Mais de 500km, assim, é para você viajar para... E ir para São Paulo tranquilo. Tranquilo, entendeu? Então, acho que... Dá para ir com uma carga tranquila. Claro, assim, tu não vai ficar toda hora fazendo isso, colega. Porque, assim como os carros é combustão, né? Pô, se o teu carro, sei lá, faz 12 na estrada a 80, a 90, se tu andar a 150, ele vai fazer 5. Não tem como, assim, é a mesma coisa no carro elétrico. Ele perde a autonomia, digo. Então é isso, pessoal. Agora a gente vai mostrar um pouco do carro para vocês. Mais detalhes do carro. E já deixa o like, se inscreva no canal. Agradecer ao pessoal da BYUDA que está vendo. Agradecer ao João aqui. Super gente boa. Está sempre disposto aqui para mostrar o carro para a gente. Até porque a gente consegue mostrar um pouco do carro, como que é o uso dentro da... Aí não adianta sempre falar só do carro parado. A gente consegue mostrar, assim, um pouco do carro andando e como que é a experiência para vocês. Outra é uma novidade, né? Sim. Que não tem nas ruas, é assim, o pessoal fica bem curioso. Até a questão de, como é que fala para você, de entrega para um cara comprar um carro desse hoje. Quanto tempo que ele demora para receber o carro? É, varia, né? São dois meses para as cores com o interior escuro, né? Sim. Aí os interiores de carro são para mais ou menos dezembro, janeiro, tá? Entendi. Então esse ano ainda, provavelmente, se você comprar esse mês de outubro... É, dependendo da fila de espera, você ainda pega esse ano, né? Entendi. Não sei como está a fila agora. É, eu vou ter que confirmar com o vendedor, mas já tem bastante gente, assim... O quê? Isso aqui. Tem bastante gente aqui, então, assim... Quem quiser comprar, já corre. Já corre, garanto o seu, pessoal. E aproveita enquanto não tem ágio, hein? Com certeza. Bom, agora eu vou fazer aqui imagens externas para vocês, pessoal. Bom, pessoal, vou mostrar o carro por fora para vocês. Olha que bacana. Aqui temos a parte dianteira do carro. Você aperta aqui duas vezes para mostrar o carro por fora. Essa é a chave dele, a chave presencial. Inclusive, ele já deita multimídia. Bem bacana. E outra coisa bacana que eu vou falar aqui para vocês, ó... É a questão do teto do carro. Esse carro, pessoal, ele... Como já mostramos em outros vídeos, ele não tem a persiana lá do teto solar. E aqui na dianteira, como você pode reparar aqui, ó... Temos aqui braço pantográfico. Apesar de ele ser um carro elétrico, ele tem aqui manta acústica, ó... Que bacana. O carro tem todo um tratamento diferenciado. Tem esse porta-objetos aqui. Que você pode guardar parte aqui de recarga do carro, né... Carrega do portátil. Bem interessante. Pode botar uma... Eu já até vi num vídeo que o cara comentou que isso aqui sai, né... Você pode tirar esse... É... Isso aqui sai esse carpete. E tipo assim, ele é todo plástico. Então é impermeável. Então dá para tu botar um gelinho aqui e botar uma Jineke aqui. Gelando. Aqui também tem uns guichos do limpador de para-brisa, pessoal. E aqui na frente é só basicamente isso, tá? Não tem muita coisa, não. E aqui é a parte do fluido de freio, tá bom? Mas isso é a parte estrutural do carro. Você pode reparar, ó... As linhas do carro é bem bacana. Esse detalhe do farol, né... Achei bem legal também, ó... Muita gente comentou que lembra um pouco o farol de um Taycan. Mas ficou bem bacana porque ele não copia de nenhum carro, né... Ele tem uma identidade própria. Isso é legal. Pode lembrar algumas linhas, mas o carro tem uma identidade própria. Aqui também tem esses LEDs, ó... Que eles acendem quando você liga o carro. E por ele ser branco, ele destaca, né... Tem esse detalhe aqui, ó... Em Black Piano. Aqui é onde vai a placa do carro. Tem aquela câmera frontal. Esse carro tem câmera 360. E o capô é bem leve, né, pessoal? Você chega aqui próximo e bate ele. Tem essas linhas também, esses vincos aqui, ó... Que pega aqui bem no meio do carro. E vai subindo, dando essa musculosidade para o carro, né... Eu achei muito interessante. As rodas também são bem legais, ó... Tem esse acabamento num Black Piano com o diamantado. Isso aqui, pessoal, ó... Tá vendo? É uma calota aerodinâmica. Geralmente tem muito isso em carro elétrico, né... Ele tem a roda por debaixo e vem com essa capa por cima... Para dar uma melhor aerodinâmica no carro. Aqui também, ó... A logo... B-YG Design. Aqui como se fosse uma... Um rabo, né... Porque Seal é foca e o Dolphin é golfinho, pessoal. Então isso aqui é como se fosse um rabo de algum animal marinho, né... Tem essa coisa. Porque o Seal e o Dolphin, ele é da série Ocean, né... Então tem essa coisa do oceano aqui também, ó... Os detalhes aqui diferentes, ó... No carro. Aqui na parte de baixo também. A gente mostrou num outro vídeo, ó... Ele tem esses... Designs diferentes, né... Ele vem liso lá da ponta. E aí quando chega aqui atrás, ele muda aqui esse detalhe. Bom, vou estar deixando um outro vídeo aqui que a gente já fez do carro. Carro parado na loja. Mostrando ele lá... Mais detalhes. Falando de ficha técnica para vocês. Mas na descrição do vídeo também... Tem toda a ficha técnica do carro. Olha que legal. Ele vem escrito aqui... B-YG, ó... No encosto de cabeça. Aí você tem aqui um amplo espaço interno. Até por ele ser um carro elétrico. O túnel central é plano. Olha que legal. Então isso traz muito espaço. Comodidade para quem vai aqui no banco traseiro. Temos iluminação aqui no teto. Tem aqui um PQP. Aqui, ó... É vazado. Saída de ar aqui na parte traseira. E aqui embaixo você tem USB do tipo A e do tipo C para carregamento, ó. Ele fica escondido aqui nesse console. Os bancos são bem bonitos. Lembra? Tipo um banco de BMW Série 5, né? Bem luxo mesmo. Som da Ináudio. E olha esse teto, pessoal. Olha que bacana. Ele vem até aqui atrás. A parte do vidro. E você tem uma telinha, pessoal. Que você consegue botar aqui e tampar. Caso você não queira que o teto fique assim, aberto, tá? Mas ele tem uma tecnologia que é como se fosse um fotocromático. Então ele deixa passar iluminação, mas ele protege do calor. Aqui também você tem uma espécie de alcântara. Alcântara com couro. A maçaneta também, ó. Ela é escamuteável. Então, quando você travar o carro, ó. Aí ele vai recolher a maçaneta. Ele fez um barulho de buzina aqui. Deixa eu ver. Tá aberta alguma porta? Vê se tem alguma porta aberta. Por isso que ele não... Mostrar que ele recolhendo a maçaneta. Ó. Aí você trava, ele recolhe a maçaneta. E rebate o retrovisor. Nós temos aqui câmera lateral, né? Porque ele tem um conjunto de câmeras 360. Isso aqui é legal mostrar, pessoal. NFC, tá vendo aqui, ó? Na capa do retrovisor. Ele também tem aqui no apoio de braço, ó. Que bacana. Tá vendo? Eu até comentei com o João. Esse NFC é o voo no... Digamos... Aplicativo. Tá sem chave. Quebre o carro. Colocou o telefone aqui. Cbre o carro. Então, pessoal. Você cadastra o teu telefone no carro. Nesse aplicativo, correto? No aplicativo, dá pra beber o ID. Aham. O carro basicamente vira a chave do carro. Por exemplo, tu esqueceu a chave do carro. Ou, por exemplo, você vai, sei lá, pra uma praia. Não quer levar a chave do carro. Você cadastra o seu celular no aplicativo. Você encosta aqui. Pra liberar o carro. E aí, coloca lá no apoio de braço pra ele reconhecer e ligar o veículo. Muito bacana. Pessoal, vou mostrar aqui a parte do porta-malas. Olha que legal. A abertura elétrica. Automática. E aqui no porta-malas você tem o subwoofer da Ináudio. E essa aqui que é a telinha, né? Que você coloca no teto. Vou mostrar pra galera como é que funciona. Olha que interessante, pessoal. Porque a gente não viu conteúdo na internet mostrando. Essa telinha tá até bacana pra mostrar pra vocês. Quer que segura? Não, pode deixar. Tá. Às vezes você tem criança, né? Não quer deixar a aluna entrar na cara, né? E aí você vem aqui e coloca a telinha. Assim, ó. Turou aqui com a telinha. Deixa dessa forma aqui, ó. Só a gente tá aqui, ó. Chegou aqui, travou a telinha. Entendeu? Hum, bacana. Um gigantinho aqui, ó. Você deixa só posicionar lá se a bola tá errada. Sim, sim. É desse formato aqui que vocês... Então, pelo menos a parte de trás que você consegue proteger. Isso aí. E outra, você consegue correr ela. Não sei, eu quero que bota a parte dianteira. Isso aí ela tá errada, ó. Sim. Ela fica de lado assim. Deixa eu te mostrar. Aí tu passa pra frente. Trava aqui, entendeu? Aí fica mais movendo lá. Entendi. Na casa de criança, né? Uma coisa assim. Então, já desmistificamos mais um item aí, pessoal. O pessoal comentar, ah, mas não tem como fechar o teto, a persiana. Ó, tem a persiana removível. Então, você pode posicionar tanto pra parte traseira ou pra parte dianteira. Olha que legal como ela fica, pessoal. Mostrar aqui na parte dianteira, calma aí. Olha aqui, pessoal. Pra você ter ideia. Você pode puxar ela, ó. Ela tá solta aqui? Não, tranquilo, tranquilo. Mas dá pra o pessoal ter uma ideia. É, isso aí. Tanto que ela tem aquele acabamento, ó. Que você encaixa certinho aqui, ó. Encaixa aqui assim. Isso. Ela fica assim, pessoal. Isso aí. Bem bacana, hein? Show de bola, pessoal. Tá visto o vídeo do B.W.D. Seal. Você ainda tem que, ó, exportar os objetos aqui na parte traseira dele. Baita carro, hein, pessoal. Então, vem conhecer pessoalmente. Veja o carro. Vale super a pena aqui do lado você ter a parte de recarga dele. Convida aí, pessoal. O João aqui, ó. Vou andar sem ficar com medo. Eu dou um desconto no carro. Olha aí, pessoal. Condição especial, hein. Mas não pode passar medo, né? Tem que acelerar. Aqui é a parte de recarga. Lembrando, pessoal, que você tem aqui a corrente alternada e corrente contínua. Aqui na parte de baixo, corrente contínua. Então, onde você tem a carga mais rápida ali. E aqui é a corrente alternada, onde você demora um pouquinho mais para carregar o seu carro. Mas você consegue carregar ele também por completo. Fechou? Então é isso, galera. Já deixa o like, se inscreva no canal. Rumo aos 100 mil inscritos, pessoal. Venha conhecer os carros da B.W.D. Vale super a pena. Produto de ótima qualidade. Valeu, Joãozão. Valeu, galera. Tamo junto.